Fim de Madrugada Entro no quarto, dobro meu joelho, vou falar com Deus Ele me escuta, me atende, manda depressa um pedido meu Fim de Madrugada Entro no quarto, dobro meu joelho, vou falar com Deus Ele me escuta, me atende, manda depressa um pedido meu Vai mandar vitória, vai mandar vitória, vai mandar vitória, vai mandar vitória Eu sinto a presença aqui do anjo Ele tá batendo na minha porta Vai mandar vitória, vai mandar vitória Vai mandar vitória, vai mandar vitória Eu sinto a presença aqui do anjo Ele tá batendo na minha porta Estourou papai! Olha o swing dessa banda menino! Fim de madrugada, entro no quarto Dobro meu joelho, vou falar com Deus Ele me escuta, me atende Manda depressa um pedido meu Fim de madrugada, entro no quarto Dobro meu joelho, vou falar com Deus Ele me escuta, me atende Manda depressa um pedido meu Vai mandar vitória, vai mandar vitória Vai mandar vitória, vai mandar vitória Eu sinto a presença aqui do anjo Ele tá batendo na minha porta Vai mandar vitória, vai mandar vitória Vai mandar vitória, vai mandar vitória Vai mandar vitória Eu sinto a presença aqui do anjo Ele tá batendo na minha porta E essa aqui do forró no monte Segura Ah, foi! Foi! Ha-ha! Ei, essa aqui é da minha raiz, viu? Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele pelos olhos da fé Mas um dia eu verei como ele é Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele pelos olhos da fé Mas um dia eu verei como ele é Não tenho nenhuma dúvida que Jesus está aqui Eu não posso ver ele, mas posso sentir Ele fez uma promessa e na promessa eu creio Que onde eu estivesse, dois ou três Reunidos em seu nome ele estaria no meio Aqui tem mais que dois, aqui tem mais que três Aqui tem mais que quatro, mais que cinco e mais que seis É como se estivesse no caminho de Emmaus Ar de coração com a presença de Jesus Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele pelos olhos da fé Mas um dia eu verei como ele é Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele pelos olhos da fé Mas um dia eu verei como ele é Ainda que não existisse a Bíblia sagrada Nem anjos nem profetas para me dizer Mas olhando para a terra, o céu e o mar Descobriria que existia um supremo ser Acima disso tudo existe um alguém Existe um Deus que nunca foi visto por ninguém O materialista ele diz que não crê Mas comigo é diferente, eu creio mesmo sem ver Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele pelos olhos da fé Mas um dia eu verei como ele é Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele pelos olhos da fé Mas um dia eu verei como ele é Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele pelos olhos da fé Mas um dia eu verei Como ele é Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Vai! Olha o swing dessa banda menino! Vem comigo vai! E não adianta dinheiro no bolso Tira selfie todo musculoso Se não tiver Jesus, irmão Tem nada Ter seguidores no Instagram Desesperado, atrás de fã Mas se não tem Jesus, irmão Não tem nada Tá na hora, amigo, de acordar Esse vazio não dá pra apostar Renuncia ao teu, eu morre pro mundo Eu te falei Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Tem nada Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada E não adianta dinheiro no bolso, tira selfie todo musculoso Se não tiver Jesus irmão, tem seguidores no Instagram Desesperado atrás de fã, mas se não tem Jesus irmão, não tem nada Tá na hora amigo de acordar, esse vazio não dá pra apostar Renuncia ao teu eu morre pro mundo, eu te falei Quem tem Jesus tem tudo Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada Pois é meu irmão, ele é o caminho, a verdade e a vida E sem ele nós não chegaríamos a lugar nenhum Vamos ver essa mensagem que eu tô dizendo pra você, viu Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucura e tristeza eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei No outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem mas já estive mal Sou dia de sol mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje sou o oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Vai Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem mas já estive mal Sou dia de sol mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje sou o oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Oh glória Hoje eu vou fechar os meus olhos e entregar minha vida no teu altar Vou renascer pra sempre vou renascer pra sempre vou ressuscitar pro meu Senhor Vou renascer pra sempre vou ressuscitar pro meu Senhor Hoje eu vou fechar os meus olhos e entregar minha vida no teu altar Vou renascer pra sempre vou ressuscitar pro meu Senhor Se esse é o preço que eu tenho que pagar pode me provar pra eu ser aprovado Sei que eu vim de um bairro Sei que eu vim de um bairro de um sopro de vida Então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim Se quiser levar tudo que eu tenho pode levar Não veio de tuas mãos Mas deixe-me apenas com meu coração Porque foi aonde você pôs a mão E me curou E me curou Me dá poder de filho Me dá poder de filho Porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de filho Porque está na hora de eu viver a multiplicação Me dá poder de filho Porque está na hora de eu morrer Porque eu necessito da tua cura Me dá poder de filho E faz descer sobre mim A virtude do Altíssimo Hoje eu vou Fechar os meus olhos E entregar Minha vida no teu altar Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar pro meu Senhor Vou ressuscitar pro meu Senhor Hoje eu vou Hoje eu vou Fechar os meus olhos E entregar Minha vida no teu altar Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar pro meu Senhor Se esse é o preço que eu tenho que pagar Pode me provar pra eu ser aprovado Sei que eu vi de um pó e de um sopro de vida Então me faz pequeno pro Senhor Crescer em mim Se quiser levar tudo que eu tenho Pode levar Não veio de tuas mãos Mas deixe-me apenas com meu coração Porque foi aonde você pôs a mão E me curou E me curou Me dá poder de filho Porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de filho Porque está na hora de eu viver a multiplicação Me dá poder de filho Porque eu necessito da tua cura Me dá poder de filho E faz descer sobre mim A virtude do Altíssimo Oh, Glória Oh, Glória É Márcio Torres Oliveira, viu? E talvez essa canção seja a oração que você precisa fazer hoje Pai, eu estou aqui pra conversar contigo Pai, eu preciso ouvir a voz De um amigo De um amigo E só o Senhor, meu Pai Pode me ajudar Eu errei outra vez Mas quero acertar Pai, eu estou consciente Pai, eu estou consciente de que não mereço Ter outra chance e tentar um novo recomeço Tu me conheces bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar Só quero te escutar Pois quando tu falas comigo O fogo se acende Me queima em flama e me faz Ser um novo crente E me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Pois quando tu falas comigo O fogo se acende Me queima em flama e me faz Ser um novo crente E me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Era uma nova unção Oh, glória Vai, eu confesso que não era assim que eu queria Pai, eu tentei do meu jeito Me queima em flama e me faz Me queima em flama e me faz Me faz um vaso de verdade Oh, oh, oh Tu me conhece bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar Só quero te escutar Pois quando tu falas comigo O fogo se acende O fogo se acende Me queima em flama e me faz Me queima em flama e me faz Me queima em flama e me faz Me faz ser um novo crente E 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 me faz ser um novo crente Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme, não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Nem era pra você estar aqui Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme, não Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você Você não dorme, não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar O glória Deus é bom demais Dá um like E curte o feed Compartilha a tua fé Status de crente Dá um like E curte o feed Compartilha a tua fé Status de crente Oh, 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 oh E se Deus for Falar contigo Te dizer, filho Oi, sumir E se Deus for Olha teu feed Será que vai curtir Será que vai curtir E se Deus for Olha seu chat Será que dá um like Será que dá um like Dá um like E curte o feed Compartilha a sua fé Status de crente Dá um like E curte o feed Compartilha a sua fé Status de crente Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh E se Deus for Falar contigo Te dizer, filho Oi, sumir E se Deus for Olha teu feed Será que vai curtir Será que vai curtir E se Deus for Olha seu chat Será que dá um like Será que dá um like Dá um like E curte o feed Compartilha a sua fé Status de crente Dá um like E curte o feed Compartilha a sua fé Status de crente Dá um like E curte o feed E curte o feed Compartilha a sua fé Status de crente Oh, oh, oh 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 Faraó deu uma ordem pra poder matar E Miriam seu irmão a observar Na beira do rio Nilo ela vai vigiar Onde Moisés iria chegar De repente no Egito vai acontecer Dentro de um cesto vai chegar o bebê Mãe não precisa se preocupar Moisés tá vivo, eu ouvi ele chorar Oh Joquebed, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Joquebed, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Oh Joquebed, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Oh Joquebed, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Faraó deu uma ordem pra poder matar E Miriam seu irmão a observar Na beira do rio Nilo ela vai vigiar Onde Moisés iria chegar De repente no Egito vai acontecer Dentro de um cesto vai chegar o bebê Mãe não precisa se preocupar Moisés tá vivo, eu ouvi ele chorar Oh Joquebed, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Oh Joquebed Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Oh Joquebed, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir Oh Joquebed Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Aonde Miriam aprendeu tocar pandeiro Foi dentro da tenda pra bafar o desespero Tem Miriam, tem Miriam aí Eu ouço o barulho de tamborim Aonde Miriam aprendeu tocar pandeiro Foi dentro da tenda pra bafar o desespero Tem Miriam, tem Miriam aí Eu ouço o barulho de tamborim Tem Miriam, tem Miriam aí Eu ouço o barulho de tamborim Tem milhão, tem milhão aí Eu ouço o barulho de tamborim Ô Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Ô Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Ô Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê É Márcio Torres Oliveira, viu? Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar no céu Meu Deus Que eu vou morar com Deus Meu Deus, meu Deus O mundo está cheio de horror Os mentirosos reinam sem pudor Mentes brilhantes planejando mal Mas eu não desanimo, pois sou o sal A integridade foi pro além No mundo ninguém ama mais ninguém Mas Jesus Cristo disse Filhos, eu vou voltar pra te buscar Ainda bem que eu vou morar no céu Meu Deus, meu Deus Que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Restaura tua casa com o Senhor Acaba o show, restaura o louvor Riqueza e fama agora é a pregação Já não se fala mais em salvação O mundo está tentando enganar Aqueles que o bom Deus virá buscar Mas permaneço firme e forte Mas permaneço firme e forte Eu levo a minha cruz Pois eu sou luz Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar no céu Meu Deus, ainda bem que eu vou morar com Deus Eu vou subir, eu vou subir Você que é salvo, diga Eu vou subir, eu vou subir Eu vou subir Canta comigo, igreja, vá Eu vou subir, eu vou subir Eu vou subir Canta comigo, eu vou subir Canta comigo assim, ó Os inimigos da igreja vão ficar aqui Eu vou subir, eu vou subir Eu vou subir Diga assim comigo, ó A depressão, as enfermidades vão ficar aqui Eu vou subir, eu vou subir Eu vou subir Vem comigo, vá Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar com Deus Morar com Deus Ô Glória Vai Ô Glória É Márcio Torres Oliveira, viu E eu vim abençoar sua vida Manda pra mim, vai Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Com esse seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com gemidos Inexprimíveis Inexprimíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele é algo importante em você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem o valor Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor Você tem o valor Ele está em você, o Espírito Santo se move em você Até com gemidos, inexprimíveis Inexprimíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e cante, exalte ao Senhor Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você Você tem o valor, Ele se move em você Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você Oh Glória, você tem o valor, o Espírito Santo se move em você Oh Glória Oh Glória Deus é bom demais E Ele quer mudar a sua história Louva a Deus comigo Então vem Caminho de espinhos E a dor no coração Falta de carinho Ninguém estende a mão O rosto amar curado E a vida sem razão E a vida sem razão Nada mais dá certo É só decepção É só decepção Secarão-se as lágrimas Não tem forças Não tem forças pra lutar As portas se fecharão Falta voz para gritar Acabou sua esperança Apagou aquela luz Apagou aquela luz Só lhe resta uma resposta A saída é só Jesus Ele tira da sua história Esta página manchada Ele firma os teus pés Nesta nova caminhada Pra ter vida com razão Sem decepção É só Jesus Que muda a estrada de espinhos É só Jesus Que tira a pedra do caminho Vai curar teu coração Só tem uma solução Só tem uma solução É só Jesus Jesus Glória a Deus O Senhor é que cuida da sua vida Do seu coração Da sua alma Ele pode mudar a sua história Glória a Deus Glória a Deus Se fecharão E fecharão Falta voz para gritar Acabou sua esperança Acabou sua esperança Apagou aquela luz Só lhe resta uma resposta A saída é só Jesus Vem! Ele tira da sua história Esta página manchada Ele firma os teus pés Nesta nova caminhada Pra ter vida com razão Sem decepção É só Jesus Que muda a estrada de espinhos É só Jesus Que tira a pedra do caminho Vai curar teu coração Só tem uma solução É só Jesus Oh glória! Eu sou um milagre e você também E eu louvo a Deus por isso Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problemas que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problemas que possa impedir As mãos de Jesus As mãos de Jesus pra me ajudar Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Sou um milagre e estou aqui Usa-me, sou teu milagre Usa-me, sou teu milagre Usa-me, eu quero te servir Usa-me, sou a tua imagem Usa-me, eu sou a tua imagem Usa-me, eu sou o filho de Davi Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Sou um milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Mas Jesus mudou minha sorte O tempo do Senhor Sozinho dentro do meu quarto Estou a meditar 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 Obrigado.